Olá meus borboletinhos e minhas borboletinhas do YouTube. Tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana do Honofre Ruskoff é o seguinte. Lágrimas e aplausos. César Trale chora no fim do SP1. O jornalista César Trale apresentou pela última vez o SP1, telejornal exibido pela Globo na capital paulista e grande São Paulo, nesta sexta-feira, 15. Após voltar de um período de férias, Trale vai assumir o lugar de Maju Coutinho no jornal hoje. Maju, por sua vez, vai para o Fantástico para substituir Tadeus Schmidt, escolhido pela emissora para comandar o próximo BBB. Me despedindo depois de 10 anos, diz César Trale, durante SP1. Está chegando ao fim minha jornada no SP1. 10 anos, mas já estou com saudade. Quero agradecer a você por todo carinho e generosidade e me deixar almoçar com você. Sempre sonho em trazer notícias boas. Por isso estamos aqui para informar, combater tanta injustiça que ainda tem. Te peço com todo amor que continue aqui recebendo o querido Alain Severiano, disse. Trale agradeceu a equipe do telejornal, que apareceu, na redação e no estúdio de gravação da Globo em São Paulo, para se juntar as palmas, puxadas pelo próprio apresentador para celebrar o programa e também para o aplaudir. Agradecer toda a equipe do SP1 que coloca ele no ar. Isso é um trabalho de equipe e cada dia mais valorizo esse trabalho em equipe. Eu só represento vocês. Vou sair de férias num curto período e na volta no fim vou te encontrar um pouquinho mais tarde, no jornal hoje. Vamos continuar almoçando juntos. Obrigado, de coração, agradeceu. Ao final do programa, quando os créditos do telejornal já estavam na tela, Trale não conseguiu segurar as lágrimas. Alain Severiano, que vai assumir o posto de Trale à frente do SP1, recebeu as boas-vindas do Âncora nesta quinta-feira, 14. Queria agradecer à TV, aos amigos, à família e aos parentes que me apoiaram até agora. É uma honra e também uma responsabilidade enorme vir depois do Trale, que tem essa conexão excepcional com a cidade. E tem essa proximidade incrível com o telespectador, e é isso que a gente quer manter, disse. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber novas atualizações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Onofre Ruskoff e até mais.